Gil, é o dia, amor! Gil, é o dia! É óbvia! Partiu um turnê. O vovô Gil. 40 pessoas viajando em volta. 40? E alguém vai desistar no colo. Eu gosto tanto de fazer aquilo. Apesar do sacrifício, da dificuldade, não é bom. O Sereno vai pagar 20 euros. Eu pago por ele. Naldado, escute isso depois. Eu quero que você fique aqui. Eu sou seu avô. Quero você aqui, ao meu lado. O chão de orelha, de vez em quando... Faz mal a minha vida. É mental, né? Pau-pau-pau-pabailão. Pau-pau-pau-pau-pai-pau-pai! Essa configuração de família só vale mais do que qualquer uma das canções. Papo!